Vamos acordar meus filhos, hora de dar o café da manhã para ele Geralmente eu dou sete horas da manhã, mas hoje eu dei um pouco mais tarde, porque está frio demais Menos dois, vamos lá Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Vamos dar sua ração, vou pegar para vocês Bom dia 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 Música 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 Música